Oi, eu sou a Raquel e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos de Forza Motorsport 7. Vamos jogar um multiplayer aqui de leve. Então, começando aqui já. Eu acho muito legal essa introdução que ele dá aí. Até as cores nos carros são iguais. Bom, vamos lá então. Olha o pessoal ali na frente já nervoso. Caracoles! Olha, olha, olha! A gente vai aqui devagarzinho para tentar não bater, não é mesmo? Porque o pessoal, cara... O pessoal é muito doido, cara. O pessoal fica com muita sede e acaba fazendo isso. Porque essa pista aqui, para quem não sabe, essa pista é nova, tá, galera? E aí, ela não é muito conhecida aí pelas pessoas. Apenas a gente já tem aí alguns dias, né? Do jogo. 11 dias oficialmente, né? Que o jogo foi lançado oficialmente no dia 3 de outubro. A gente já tem alguns dias. Mas essa pista é uma pista nova. Então, assim, a gente não pode fazer aí tanta coisa. Ai, caramba! Desculpa se eu gritei no seu ouvido. Mas, né? Eu não esperava que uma pessoa fosse ser suja e batesse em mim assim, né? Ele não precisava ter batido. Ele poderia ter passado sem bater. É verdade. Mas... Fazer o quê, né? Então, assim, gente... Eu estou indo com um pouco mais de cautela. Justamente porque essa pista tem muita curva. Ela é um pouco mais complexa, assim, da gente passar. E... Apesar de eu estar com um super carro... Né? Vamos, filha. Também não é para zerar o carro. A gente tenta fazer o nosso melhor aí. Os caras estão na minha cola. Ai, meu Deus. Quase. Nossa, Raquel. Ó, nossa. Nossa. Nossa, filha. Sai da frente, né, borra? Sai, desgraça! Caralho. Foda, mano. Foda. Agora, ó. Estava em décimo, estou em quinto. Por quê? Tudo causa de um babaca que é gulosinho. Não tem paciência. Mas, ó. Olha lá. Olha o embolamento lá na frente. Eu vou pegar eles lá na frente, ó. Ó, não falei que eu peguei... Peguei os cinco que me sacarearam aqui. Já passei. Ó, ainda saiu. Ah, fala sério. Fala sério, cara. Eu não entendo isso. Porra. É para jogar direito, gente. Vamos lá, né? Vamos fazer a curva aqui, né? Bonitinha, o traçadinho. Sim, que eu use o traçadinho. E vou continuar usando, porque... Ajuda. Ajuda. Todo mundo usa. Todo mundo usa. Por que que eu não vou usar? Eu sei que tem gente que não gosta de usar. Mas, assim, eu vou usar e eu gosto. Acho que facilita. Até porque esse jogo, ele é jogo para todos. Eu não sou profissional do jogo. Eu não tenho grandes performances no jogo. E eu estou jogando e eu me divirto jogando. Então, isso que é o legal do Forza, né, galera? Todo mundo pode jogar. Agora, vamos ter um pouquinho de atenção aqui. Porque eu... Nossa, está meio bugado, né? Está vendo que ele não está andando direito ali, ó. Beleza. Pelo menos, ele passou ali de boa sem querer bater. Não me importo quando isso acontece. Só fico chateada quando o pessoal tenta passar de uma maneira a mais, né? Raquelzinha. Beleza, beleza. Faz parte, faz parte. O cara está vindo ali com um pouco de... Ai, abri muito. Para quem quer saber, eu estou jogando o jogo no Xbox, tá? No Xbox One, no normal, no primeiro. O Forza, ele está disponível aí também para PC, para Windows 10. Então, quem tiver interesse, pode jogar. Pode jogar no volante. Então, ele é bem legal por conta disso. E se você não sabe, você pode jogar multiplataforma. Você pode ter um amigo que joga no PC. Você joga no Xbox e vocês podem jogar juntos. Então, isso é muito legal. Eu acho isso muito legal, sabe? Do Xbox. Que, independente de onde está o teu amigo, os teus... Enfim, você pode jogar. E você pode também fazer... Começar a campanha no Xbox, ir para o PC. E aí, vai voltar para o Xbox e continuar a mesma campanha no PC. Então, assim, isso é muito legal, tá? Isso é uma coisa que eu acho muito, muito legal. E só tende a melhorar, né, cara? É, a Microsoft já é aproveitando todas as plataformas que eles têm. E eu estou jogando aqui no controle mesmo. Estou jogando no controle Elite. Já fiz vídeo de unboxing dele já faz um tempinho aqui. Caramba, a corrida vai terminar. Vamos ver se eu consigo aqui, pelo menos, né? Terminar a corrida aqui. Mas... Ai, filho, espera aí. Não, não, não bate em mim, não. Não bate em mim, não, jovem. Não bate em mim, não, jovem. Nossa Senhora. Nossa, mãe do céu. Espera aí, filho. Olha isso, mano. Mano. É muita sujeira para uma pessoa só, mano. Ele não vai conseguir nem terminar a corrida. Isso que é o pior. Que sujeira, cara. Caraca, cara. Nossa. Inacreditável. Não façam isso, beleza, gente? Não sejam... Nossa. Eu vou terminar o vídeo por aqui porque eu fiquei muito chateada. Eu ia terminar em 9º lugar e o cara acaba com a minha alegria. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos de força que eu estou trazendo aqui para o canal. Deixa seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita e faz o quê? Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição e aparecendo aqui no vídeo porque eu sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal nas redes sociais. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijinho e tchau, tchau. E aí